I got budget in excess, I got budget in excess, you cannot fuck on my set, rip 120 bite off the jet, I got budget in excess, I got budget in excess Vai pegando, vai pegando a seleção aí, vai pegando, vai pegando a seleção aí que é só do meio pra frente Bota o cara no Megatron hein, só camisa 10, é o Ever, é Lan, MCH e de GBL, é só gol de placa filha Soa do sou aval, soa do sou aval, fares de um caduçado na frente do Megatron Várias chucas dançando na frente do Megatron Guarda chuva pro alto, de copão na mão Várias chucas dançando na frente do Megatron Várias chucas dançando na frente do Megatron Posta do Megatron é assim ó, começa de noite, vai até de manhã Várias chucas dançando na frente do Megatron Várias chucas dançando na frente do Megatron Guarda chuva pro alto, de copão na mão Várias chucas dançando na frente do Megatron 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 Copa, copa, copa Sou aves, sou aval, sou aves, sou aval Fares de um cara dançando lá frente do Megatron Guarda a chuva pro alto, de copão na mão Sou aves, sou aval, sou aves, sou aval Fares de um cara dançando lá frente do Megatron Sou aves, sou aval, sou aves, sou aval Fares de um cara dançando lá frente do Megatron Copa, espada sós, é o Megatron É o Megatron, espada sós, é o Megatron Peça do Megatron é assim ó Começa de noite, vai até de manhã Papa, papa Papa, papa 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 Búb-bub 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 Oh, 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 oh! Funni...